Fala, galera! Beleza? Johnson aqui com mais um vídeo no canal, rapaziada, e hoje trazendo pra vocês aí mais um gameplay, então deixa aquele likezão aí, se não é inscrito já sabe, se inscreve aí, mano, dá aquela fortalecida segue a gente no Instagram, primeiro link na descrição do vídeo, mano, e hoje trazendo um jogão que está grátis aí pra vocês, pra fazer o resgate dele permanente, pra ser seu pra sempre é isso aí, então vamos nessa, a gente vai conferir, vai testar ele em gameplay também, ok? pra ver como é que é, e se você quiser resgatar ele, eu vou deixar um link aí pra vocês de como tá fazendo esse resgate, que eu postei hoje mais cedo um pouquinho aí lá no meu segundo canal, ok? então vai tá o link aí na descrição, dá um conferenzinho e cola lá e resgata ele, e depois bora conferir a play dele pra ver que o jogão apenas no PC esse resgate, tá? Já vou adiantando pra vocês então estamos aí trazendo aquelas novidades bacanas no mundo dos games, ok? então vamos lá, a gente tá falando do Rising Storm 2 Vietnama, beleza? então ele tem um campo de treinamento, tem um soldado, atributos, e tem online aqui pra jogar com os amigos não é pesado o game, tá? E é bem detalhadinho, vocês podem ver o boneco aí, bem topzera no bang então vamos jogar aqui online, lembrando que tem os modos aqui e tem os servidores aí, velho então a gente já vai dar um confere aí, falar de ping, falar de servidor, de players e tudo mais então vamos aqui, vocês podem estar buscando automaticamente ou manualmente aqui a partida e o mapa que desejar e o servidor também, ok? Então vamos lá, vamos entrar no server aqui às vezes ele pode dar uma bugadinha, demorar um pouquinho, tá? ele dá essas travadas mesmo, até vir aí a lista de servidores, é normal então ali no canto esquerdo, ó, multijogador, total de servidores, né? e jogadores online vai carregar ali tudo pra vocês, a gente vai saber a quantia aí nossa, mas tá demorando mesmo, hein? a quantia de players que tem online no jogo e não é pouco não, tá? O jogo é bem interessante, bem bacana aí então vamos esperar aqui um pouquinho show de bola, a galera carregou, ó, como vocês podem estar vendo, jogadores online aqui tem quase 4k de jogadores aí 151 servers, filtrado aí e aqui o ping, ó, tem servidores, sim, aí, sul-americanos pra gente estar jogando servidores BR, ó, com ping 17, 18 tem aí outros, também, servidores aqui pra que a gente pode estar procurando, mano dá pra filtrar e tudo mais aí e tem os modos aqui, tem uns mapas muito da hora em floresta, em mapas aí em zona de guerra ó, esse aqui é os servidores do Brasil oficiais aí, tá? do game, ok? então vamos achar uma saletinha aqui e vamos ver como é que é a gameplay dele aí pra gente dar um confere, mano, então vamos nessa show de bola, galera conseguimos achar uma partidinha aqui porém já tá em andamento mas não tem problema não, é só pra gente ter uns ataques aéreos já inimigos acredito que seja, hein, mano? ó, tem baioneta no bagulho com o C aqui a gente ativa e desativa ela nessa época aí da guerra do Vietnã era liberado, tá? então, aqui também, o jogo, mano tá bem bonito, o gráfico é bem legal e os requisitos não impedem nada absurdo não, tá? é, nesse outro vídeo que eu postei eu mostrei os requisitos, tá? ele pede 1 e 3 ó, maluco aqui, mano caraca, mano, já fiquei ferido, velho já fui de bala também peraí que a gente vai rilar aqui a gente leva o tiro e a gente tem que usar a bandagem caralho mano, olha o cara ali na frente bem no meio da tela é o inimigo, galera se liga espero que ele não me veja usando a bandagem aqui senão vai molhar pra nós, hein não viu então vai de base quem foi de base fui eu agora, mano beleza, então vamos de respawn aqui e vamos esperar a contagem aqui, velho os caras estão tomando Charlie ali, hein essa é a minha equipe, tá? o meu squad ali também o jogo é bem interessante eu não manjo muito do jogo já vou falar a real pra vocês pelo pouco que eu vi aqui eu peguei ele em 2020 mas eu nunca joguei, mano eu resgatei ele em 2020 ele ficou permanente também e eu não cheguei a jogar ele e agora sim a gente tá trazendo aí pra vocês mas o jogo é bem interessante ele puxa bem o realismo, tá? o personagem tem o fôlego, o cansaço atrapalha na mira, na respiração também e assim por diante, mano é bem top e como eu disse pra vocês vários mapas aí florestas, né? é um mapas topzera tem uns caras lá, mano dá bom será que eu peguei, velho? não, não apareceu peguei, peguei caraca, mano peguei o contagem lá de kill peguei, pô gostei, gostei topzera tem uns mapas muito bonito, mano muito bonito, hein? esse aqui já tá devastado, né, velho? daquele modelão mas o jogo é bom, galera o jogo é bom pra quem curte aí uma guerrinha marota, velho topzera, hein? o cara passou ali não sei se é inimigo, hein? ó, respiração controlada, ó ali, ó dá pra gente usar o shift ali também prender a respiração ah, não aqui os meus amigos já finalizaram aquele doido ali vamos tentar ruxar o delta aqui que é onde eles estão dominando, tá? olha o cara aqui, mano boa ai, perdi vocês viram aí? a altura que eu pulei já perdeu um dano é muito top isso, mano pegar a munição aqui reload aqui na nossa cara lembrando aí que a gente tem até na próxima quinta-feira pra tá resgatando esse game, galera eu expliquei e mostrei no outro vídeo também que a gente trouxe lá no link aí na descrição a gente tem, é... nossa senhora da onde que eu... não... tem um tempo limite aí pra gente tá tá resgatando o game, tá? essa demora de respawn aí é um pouquinho chata, né? praticamente 10 segundos aí pra gente tá restaurando aí você é o líder do pelotão faz isso comigo não, mano eu sou iniciante no bagulho aqui faz isso com nós não aí você quer bagaçar com o nosso pelotão o pelotão todo, né? inimigo capturando por aqui na calmaria tem um cara rushando lá embaixo pela negativa volte para a zona de combate território controlado pelo inimigo tem essa também vamos voltar aqui, mano e mostra aqui onde tá meu pelotão, né? tá bom tô voltando meu jogo tá bom volta à zona de combate ó, supressão o cara tem que ter um olho de águia aqui pra você ver os caras também, mano é bem louco pra você ver os inimigos tem um cara lá, tem um cara lá ai, levei antes, mano o cara me viu antes, ó bora aí, mano bora aí ah, essa contagem que judia, mano judia ah, essa demora será que não tem espaço? não dá pra apertar não dá enter é só pra relocar tá, mas foi foi, foi, foi importante que foi vamos nessa, malandro nossos reforços se esgotaram hum, deu ruim, hein vocês sabem que isso é ruim, hein estamos sem reforços ou seja, se morrer agora já era não volta mais, né se morrer agora já era, galera as barricadinhas é muito bom, mano o jogo é bem feitinho ó, tem benefício de pelotão ficar perto do pelotão, né nossa senhora, doido tem de tudo o cara falando em vietnamita ali no bagulho vamos na calma, mano não tô vendo nada, velho vamos dar um ruchadinho aqui, levar um tiro na cabeça, vamos toma foi ele demora um pouquinho pra contar kill ali do lado direito mas foi, hein, mano tem um cara aqui, tem um cara aqui tem um cara aqui não, mano eu ia pegar a caixinha ali, mano tinha outro cara ali só na espreita, mané você é louco dá pra cavar túnel também ali no bagulho galera, show de bola espero que vocês tenham curtido lembrando aí que vai estar tudo na descrição pra vocês resgatarem aí também tem até quinta-feira que vem pra resgatar permanentemente no PC e eu vou tentar trazer um outro play aí também outro mapa de floresta mais topzera também do game, beleza? comenta o que vocês acharem eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo um abraço e fui oi 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 oi